É pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Aqui ó, nós estamos com uma caixa, ela tá vazia, né? Vazia não, tem alguns platis pra comer larva de mosquito, né? Aqui minha caixa de platis, né? Só platis. E aqui eu tô enchendo agora, é uma caixa de mil litros, aonde eu vou fazer a separação. Esses sim serão os comerciais. Lá na clínica que vocês estão vendo, é apenas uma terapia ocupacional aí, né? Uma terapia pros nossos residentes. E aqui que eu vou fazer a criação comercial. E vou encher ainda aqui de caixa d'água, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês é como estão as minhas caixas d'água. Eu vou criar nessas duas caixas, galera, lebiche. Mas aqueles lebiches, pessoal, de qualidade, né? Não é lebiche ainda, né? Não é lebiche aqueles de linhagem e tal. Mas é esses aqui, ó. Reproduzidos e escolhidos a dedo aí, né? Eu tô melhorando as minhas, os meus exemplares, né? E aí eu quero mostrar pra vocês a qualidade desses lebiches que eu vou reproduzir. Tá certo, galera? Isso é um vídeo rápido. Só mostrando, né, como é que estão as minhas coisas aqui. Aqui tem filhotes, ó. Muitos filhotes, tudo macho. Aqui são minhas plantas aquáticas que logo eu vou passar a receita do fertilizante caseiro que eu utilizo. Mas aqui são os meus lebiches pra vocês verem, né? Que eu tô montando aí um estoque de lebiche macho pra poder tirar alevinos de qualidade. Tá certo, galera? Espero que vocês sejam muito bem. Dá um joinha no vídeo aí, né? Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Dá uma força pra gente trazer sempre conteúdos de aquarismo pra vocês. Tá certo, galera? Um abraço pra vocês. Cuidem bem dos seus peixes, né? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ó o pitoco aqui, ó. Pitoco, ó. Joinha no pitoco, hein? E aí Obrigado.